Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueça de avaliar o vídeo com o like e deixe também a sua inscrição se ainda não está inscrito aqui no canal. Casal de empresários foi morto nesta sexta-feira, dia 9, dentro de um condomínio de luxo em Balsas, cidade a 810 quilômetros de São Luís. A polícia civil investiga o caso e a suspeita é de que o duplo homicídio tem a relação com a agiotagem. O empresário Gaspar Loyola e a sua esposa, Lucinalva Silva Loyola, foram encontrados mortos com golpes de faca por volta do meio-dia na casa onde moravam. A polícia ainda não conseguiu determinar em que horário exato o duplo homicídio aconteceu. Segundo a polícia, uma pessoa que trabalhava como motorista da família foi ao condomínio e estranhou o fato de o casal não ter aberto a porta. Em seguida, o funcionário decidiu avisar os familiares deles. Câmeras de segurança da residência foram retiradas. Para a polícia, foi uma tentativa de apagar as provas. Foi encontrado um bilhete no local, mas o conteúdo não foi divulgado. O carro do casal foi encontrado em um terreno baldio em Balsas, a cerca de 2 quilômetros do condomínio. No veículo, foi encontrada uma faca que não estava suja de sangue. Foram encontrados sinais de que houve uma tentativa de incendiar o carro. A polícia civil vai ouvir os responsáveis pela segurança do condomínio para saber quais pessoas tiveram acesso ao local nos últimos dias. Os empresários passaram quase 20 anos morando fora do país, nos Estados Unidos, e retornaram para Balsas em novembro de 2022. Segundo a polícia, Gaspar Loyola tinha ligação com a agiotagem. Finalizando o vídeo por aqui, muito obrigado se você assistiu até o fim. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém e de deixar também o comentário com a sua opinião. Tchau, tchau e até a próxima.